No vídeo de hoje eu vim te contar quais são as minhas primeiríssimas impressões do novo creme facial da Neutrodina O hidratante facial mate 3 em 1 Então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo Eu sou a Joyce e desculpem gente, eu não costumo gravar de casacão Mas hoje o frio aqui no Rio Grande do Sul está realmente assim ó, incrível né? Está assim, frio de verdade Já começa nesse vídeo te dizendo que se tu gosta desse tipo de conteúdo, de novidade de farmácia, de primeiras impressões Lembra de deixar o teu like registrado no início do vídeo e é claro né, se tu ainda não fores inscrito por aqui Lembra de te inscrever, de ativar o sininho de notificações e já me segue lá no Instagram também Eu deixo aqui na tela pra ti pra que tu possas me seguir por lá Bom gente, como é que é esse creme né, que a gente vai bater papo hoje Inclusive vocês vão assistir depois na aplicação As minhas primeiras impressões mesmo, onde eu abri o produto pra testar com vocês E isso ocorreu exatamente hoje Mas já tenho bastante coisa aqui pra te contar com relação ao produto, a composição dele, a gente já vai bater um papo sobre isso Essa daqui é a versão nova né, do hidratante então Ele é o hidratante mate 3 em 1 da Neutrodina Ele vem nesta embalagem assim, igualzinho aos outros dois dessa mesma familinha aqui né Que no caso seriam então o noturno e o diurno tá Nas embalagens eu vou colocar aqui os três no zoom pra que vocês possam ver ó O diurno que é o da embalagem laranja O noturno que é o da embalagem roxinha assim, lilás E esse verde aqui então, que é o que nós vamos falar hoje Bom gente, a proposta do verde tá, a princípio assim Ele é um 3 em 1 porque ele tem três propostas De ser uma hidratação intensa por 24 horas Uma tecnologia que reduz a oleosidade da pele A gente já vai falar sobre isso E o efeito primer instantâneo Ele contém 100 gramas de produto E numa promoção gente, da droga raia, drogazil Eu paguei 24 reais e alguma coisinha tá Ah, tenho aqui anotado 24 reais e 79 centavos Um produto que na minha opinião assim Inclusive eu li aqui agora Que ele é um pré-maquiagem Era isso que eu ia dizer pra vocês Que na minha opinião ele é um pré-maquiagem E vocês lembram das três versões que a Nivea lançou faciais Que era o anti-sinais, o diurno O noturno E eles lançaram também o azul Que era o nutritivo, o pré-maquiagem Pra mim a Neutrodina se inspirou exatamente nessa pegada aí da Nivea E se vocês quiserem a gente faz um comparativo Entre os três da Nivea com os três da Neutrodina Já tô deixando aqui pra vocês então A minha opinião E já digo pra vocês assim Pra mim ele é sim um pré-maquiagem É exatamente isso Fica bem nítida Esse fato dele ser um pré-maquiagem Por quê gente? Porque essas duas versões aqui São mais voltadas realmente pra uma hidratação maior Mais voltado pra algum tipo de tratamento Eles contém aqui ó Por exemplo No anti-sinais Fator de proteção solar 22 Ele contém vitamina C Contém colágeno hidrolisado Contém niacinamida E no noturno também Tá? A diferença entre os dois É o fator de proteção solar Que contém no diurno E que não contém no noturno Na minha opinião já de cara Que se tu queres um produto Pra tratar Pra dar maior hidratação pra tua pele E tu não sabes no que investir Eu te digo assim De olhos fechados Tá? O meu queridinho da linha Mesmo tendo apenas testado uma vez Esse... O Neutrodina O efeito mate Né? O mate 3 em 1 Eu já te digo de cara Que estou testando há bastante tempo O Neutrodina noturno E assim gente A textura dele é incrível Se adapta maravilhosamente bem Pra todos os tipos de pele Então se essa é a tua dúvida Eu já te digo aqui no início do vídeo Esse produto aqui é sensacional Tá? Agora Se tu queres um produto a mais Pra usar como tu usavas Por exemplo O Nivea nutritivo Que é um pré-maquiagem Que é pra dar aquele efeito blur Na tua pele Eu digo pra vocês assim Já fazendo um comparativo De leve aqui Entre o nutritivo da Nivea E o da Neutrodina Eu vou dizer pra vocês assim ó A textura deles É bem semelhante tá? A gente não é igual não É até semelhante Não sei se vai dar pra vocês verem Que ele tem ó Uma aparência mais fosca mesmo Mais mate né Ele não é tão brilhoso Quanto os outros dois produtos Já vou mostrar aqui pra vocês ó Por exemplo Esse aqui É um produto que É um creme ó Brilhoso Acho que dá pra vocês verem né Deixa eu colocar um e outro Que de repente Se baixar um pouquinho Ali atrás a luz Vai dar pra vocês verem De pertinho Esse aqui é o efeito mate Ó Dá pra vocês verem a diferença E esse aqui É o diurno Da mesma linha Então assim gente Eles são produtos Muito bacanas tá Muito incríveis Vou te dizer assim Se tu queres aí Ter os três Eles são produtos bem acessíveis Com menos de cem reais Tu tens os três produtos E eu sei que a versão assim A original né O valor original deles Era trinta e quatro e noventa e nove Se eu não me engano Ou trinta e quatro e noventa Na droga raia Drogazil Mas tem em várias outras farmácias Textura na pele gente Vamos falar aqui ó De textura Aqui de repente vocês consigam ver ó Que ele é um creme Bem Fosquinho assim Sabe Ó Ele tem uma textura maravilhosa Ele é fácil de espalhar Ele é gostoso Agora vocês vão ver ali gente A pessoa de casaco Gravando né Isso é quase que inédito Nesse canal Mas enfim Eu acho que dá pra vocês verem né Que ele tem assim Um efeito blur né Mas é um efeito blur Bem Bem discreto tá Não vou dizer pra vocês Que seja idêntico Ao nutritivo da Nivea Porque nisso Nesse quesito Eu gosto demais Do nutritivo da Nivea E te digo um detalhe a mais Estamos no inverno Aqui no Rio Grande do Sul Nota-se né Então eu não tenho como fazer agora Pra vocês um comparativo Do produto no calor Tá Mas assim Já de cara Aplicando na minha pele Eu gostei do produto E minha pele hoje gente Estava assim ó Extremamente seca tá Extremamente ressecada O frio aqui Ele mal trata a pele Então realmente assim Esse produto se deu muito bem Com a minha pele Vocês vão ver na aplicação Que ele fica bonito sabe Fica viçosa a pele A pele não fica assim Tão desmaiada sabe Tão mate Tão aquele tipo Efeito pó Não Não fica efeito pó Então Já com essa primeira impressão Eu vou dizer assim Se tu estiveres Num clima mais frio Com a pele oleosa Provavelmente tu vais gostar Desse produto Mas lá no auge do verão Talvez tu não vai gostar Se tu tiveres uma pele oleosa Deu pra vocês entenderem assim As minhas observações Com relação a esse produto Há um detalhe importante tá Ele tem três componentes Bem bacanas na composição dele O primeiro deles é o depantenol E a glicerina Que tem função assim Ambos tem função bem hidratante Então ele é um hidratante sim Mas focando tá gente Ele tem essa função de hidratação Não tanto de tratamento E a arginina Que é pra trazer mais firmeza Pra pele Pra tirar aquele aspecto De cansaço da pele Então eu achei Bem bacana também Esses três ativos Que contém Nessa fórmula da Neutrodino A gente acha que eu falei Tudo pra vocês né Com relação ao produto Então vamos lá Vamos pra aplicação dele Bom então vamos lá O produto ainda está lacrado Tá gente Então assim Eu resolvi fazer dessa maneira Pra que a gente pudesse saber Juntos e juntas Assim Exatamente qual será A minha experiência real Sabe A minha primeira impressão De verdade Eu não queria ter impressão nenhuma Eu queria realmente ligar a câmera E vir aqui conversar com vocês Olha Talvez aqui Não dê pra ver Mas eu coloco depois Na câmera de zoom Acho que eu já até coloquei Pra vocês verem Essa textura tá É uma textura muito Muito gostosa Uma textura que Deixa eu Espalhar aqui Na pele Deixa eu sentir a fragrância Uma fragrância muito deliciosa Se tiver um pouquinho de ruído Gente No fundo do áudio É porque eu tô com o ar ligado Porque assim ó Como a gente diz aqui No Rio Grande do Sul Hoje tá de renguacusco Sabe Tô espalhando aqui o produto E assim ó gente A minha pele hoje Especificamente hoje Ou melhor né No inverno Ela tá hoje assim Esturricada Sabe aquela pele Que precisa de hidratação Então isso já vai ser Eu acho que um ponto positivo Por um lado né Pra gente saber Se esse produto também Vai se adaptar Com as peles no inverno Pelas promessas aqui De ser efeito mate De ter uma hidratação intensa Por 24 horas A tecnologia Que reduz a oleosidade da pele Efeito primer instantâneo Agora a gente já vai ver Se tem realmente ó Efeito primer instantâneo Eu vou passar até aqui No meu lábio Que assim gente Eu tô realmente Com os lábios assim ó Eu tô com a pele inteira ressecada Tá Vocês não tem noção Do que o frio faz Com a pele da gente Assim Só quem realmente Mora em lugares mais frios Pra saber Porque realmente assim Ó gente Nossa Eu gosto um pouco de frio Mas tem frios assim Eu acho que frio É pra ficar em casa né Tô passando aqui Assim ó gente Já tá seco Não é Vou ser bem sincera Com vocês tá Agora sim Minha opinião pessoal Tá Ó Vai ser Ele Eu sinto a minha pele hidratada Diferente de muitos produtos Muito diferente mesmo De muitos produtos Com esse efeito mate Aliás Eu tô sentindo super hidratada Minha pele tá Não é O tipo de creme Que eu sou fã Por que gente Vou explicar pra vocês Quem me acompanha Aqui no canal A tempo Já sabe Que eu amo Pele com glow Pele viciosa Pele linda Pele luminosa Mas olha que bonito Olha gente Minha pele tinha Tipo assim Eu acabei de acordar Tomei café Tá Escovei dente Essas coisas assim Normais Lavei o meu rosto E vim aqui Sentar na frente da câmera Pra contar pra vocês As minhas aqui A minha primeira impressão real Vocês viram né Eu abri o produto E olha só gente Até que bonito hein Ai gente Eu acho que ele é bonito Ele é um efeito mate É Pelo que eu tô vendo aqui No espelho tá Aqui Abaixo aqui Eu tô vendo aqui no espelho Que ele é efeito mate Mas olha que bonito Ele aqui na câmera Ai ele não é que ele é efeito mate Assim A pele fica sem viço Não Olha Ficou viciosa a pele Ai gente Gostei desse produto Tá Gostei bastante Olha a pele fica aveludada Aveludada Gostosa Não sei se minhas vinhas São sujas aqui Do creme Gostei bastante Vamos ver qual é a experiência Do Johnny Que eu vou levar esse produto E vou fazer ele testar Aqui com vocês Da mesma maneira Que eu testei Vou pegar ele agora aqui E vou levar pra ele Pra ele fazer o teste Pra vocês Mas assim ó Gostei muito Tá Muito mesmo Minha primeira impressão Maravilhosa Oi pessoal Ó Vim aqui hoje Pra testar O novo Neutrodina Eu gostei muito Dos outros dois Tá Vou passar pra vocês Agora a sensação Deste aqui O que que ele é É um hidratante Mate 3 em 1 E vou passar aqui Pra vocês ver Hoje a minha pele Não tá Tão oleosa Por causa do frio Que tá aqui no sul Tá pessoal Muito frio aqui Essas são minhas Primeiras impressões Tá Vou ficar testando Por 30 dias É gostoso assim Pra espalhar no rosto A sensação Ele tem um cheirinho De remete A alguma coisa De um creme De repente Da Neutrodina mesmo Mas é bom É um cheirinho bom Bem gostoso Espalhar no rosto Tá pessoal Bem gostoso mesmo Tá secando Aqui já tá bem mais seco Acho que vai ser muito bom Tá Acho que eu vou gostar Bastante Os outros já foram bons Da Neutrodina Eu acho que esse aqui Também vai ser muito bom Vem daqui a 30 dias Pra contar pra vocês Tá pessoal Valeu Neutrodina Bom espero muito Que tenhas gostado De ver assim As nossas primeiras impressões Está super aprovado Esse produto Lembrando gente Se for pra escolher Mais uma vez Eu vou dizer aqui pra vocês Se for pra escolher Entre o trio Da Neutrodina Vou colocar eles Mais uma vez aqui Pra vocês Porque olha só gente Eles são uma graça Assim ó A embalagem A Neutrodina Arrasou Na embalagem A fragrância também deles Eu gostei demais Falei inclusive Na hora da aplicação Pra vocês Na fragrância da Neutrodina É muito maravilhosa São produtos baratinhos De farmácia Então são produtos assim Gente realmente acessíveis Mais uma vez Colocando aqui eles no zoom Pra que tu possas ver Os três de perto Ó Lembrando então O noturno O diurno E o efeito mate Ou seja O pré maquiagem O meu favorito Vocês já sabem né Dessa linha É o noturno E digo pra vocês Se tu queres investir Em apenas um Pra ter aí A tua função De creme hidratante Diurno E noturno Investe nesse produto aqui E a gente já tem vídeo Falando sobre ele Então já vou deixar aqui Nos cards Pra que tu possas assistir E ver então As minhas primeiras impressões De ambos os produtos Espero muito que tu tenha gostado Desse vídeo Se tu gostou desse vídeo Deixa teu like registrado Deixa aqui pra mim Nos comentários Quais são as tuas experiências Com relação a estes produtos Se tu já utilizaste Algum deles Me conta tudo Quero saber demais Ah e um detalhe importante Gente a pessoa Tá super animada Aqui porque acabou De gravar um vídeo Que foi ao ar ontem Que é um vídeo De moda De saudão Da Renner Então assim ó Quero trazer conteúdo Diferente pra esse canal Do Youtube Já deixa aqui nos comentários Pra mim Se tu gostaste Desse vídeo Se tu assistiu O vídeo da Renner Conta aqui pra mim E eu deixo E eu deixo ele E eu deixo ele Linkado aqui Nos cards Também Pra que tu Possas Assistir Se tu ainda não Fores inscrito Nesse canal Lembra de te inscrever Ativa o sininho De notificações E se esse vídeo Foi útil pra ti Se ele te auxiliou Na hora da tua Escolha De qual dos Neutrodinas Investir Já lembra de Compartilhar Esse vídeo E envia pra aquele amigo Pra aquela amiga Que também vai amar Conhecer Estes produtos Por hoje é isso Gente Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada Por terem assistido E por estarem Aqui comigo E até o nosso próximo vídeo Tchau